Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sim, fiz compras na Europa E aí eu vou conversar um pouquinho com vocês, né, pra quem não sabe eu estou em Dublin E aí eu fui em umas lojinhas nerds, né, então eu fui em GameStop, que tem aqui nessas coisas E comprei algumas coisas, não é tão bacana quanto comprar nos Estados Unidos, né Nos Estados Unidos você compra muito mais coisa, muito mais barato Mas aqui eles tem uma seleção de produtos muito legal, você vê que eles trazem realmente, né Dos Estados Unidos, dos produtos pra cá, mas a seleção de produtos que você tem aqui é bem bacana Então é isso que eu vou mostrar aqui hoje pra vocês Comprei algumas coisinhas que eu não tinha achado nos Estados Unidos Comprei algumas coisas que eu tinha visto lá, mas tinha deixado de comprar e paguei um pouquinho mais caro aqui Obviamente, muito mais barato do que no Brasil E comprei a edição do Zelda, que é essa aqui, tá, que é a edição lendária Eu queria a edição Master, a edição Master é uma caixa preta Ela vem com o mapa, ela vem com a capinha, essa aqui não vem com tudo isso Mas não tem mais na Europa, é muito difícil achar a edição Master Então eu comprei a lendária, que pelo menos vem com a action figure que entra pro cenário E vem com essa caixa muito linda aqui, beleza? Mas esse é só o top do que eu comprei e eu vou abrir ela por último Antes vamos abrir, mostrar as outras coisas que eu comprei, certo? O meu plano era comprar a edição Master porque ela vinha com uma capinha pro Switch, né E como eu não consegui comprar a edição Master, eu comprei a capinha separado Eu paguei a bagatela de 18 euros, 20 euros, alguma coisa assim E a parte boa daqui é que não tem taxas, né Eu sempre me perco com as taxas dos Estados Unidos, quando você vai comprar nos Estados Unidos Eles colocam o preço bruto, né, do produto E quando você vai comprar, você chega no caixa e o cara adiciona as taxas E aqui não tem isso, aqui já é tudo incluso Então é um pouco mais fácil de comprar Eu vou mostrar o case do Switch aqui, princípio de tudo pra vocês Se vai ser aberto era mais fácil, né Mas como é tudo na base do unboxing, a gente vai abrir aqui juntos Então aqui eles não adicionam a taxa, eles adicionam a taxa na etiqueta Isso é muito mais fácil pra você se programar na hora de comprar, né Nos Estados Unidos, mano, direto, eu saia, sei lá, tipo, pouco, custa 150 dólares Eu separava 150 dólares, ia no negócio Aí quando eu ia cobrar, tipo, dava 170 e poucos dólares, sabe Porque eu esquecia das taxas E tem até uns esquemas de refund e tal Mas eu não vejo muito bem como é que rola Então normalmente eu só tomava no rabo, né Eu sempre tinha que complementar no cartão de crédito, alguma coisa do tipo E isso, pelo menos aqui na Europa, isso é bem mais fácil Porque não existe, tá Quer dizer, as taxas tem, né Mas aqui a gente não sabe o que a gente tá pagando direito Deixa eu já abrir ela com tudo E isso aqui é muito importante Porque a tela do Switch é muito sensível Então comprar, se você estiver pensando em comprar um Switch Já vê como você consegue garantir uma dessa aqui, pelo menos Ela é muito bonitinha Ela é da marca Play Que eu não sei se é famosa, mas enfim Você abre ela É um estojão hardman, é bonito O estoj é bonito pra caramba Vem um suporte pra fitinhas Não que a gente vai usar Não sei se você vai viajar realmente Aí você coloca essas fitinhas aqui Eu já tive uma do 3DS que tinha suporte Normalmente o jogo é digital pra gente, né Então não muda muita coisa E ela vem com um mosquetãozinho pra você poder pendurar E... besteira, né Mas enfim E é isso, né mano Isso é o que vem na capinha Mega necessária Pra você não destruir o seu Nintendo Switch É uma redinha de um lado Que é provavelmente pra você colocar um jogo ou outro E aqui vem o lugar pra você colocar Ah não, os Joy-Cons também, né Enfim, acessórios é pra colocar aqui E aqui você coloca o Switch Muito nice Vamos continuar Isso aqui é uma coisa muito legal Agora que eu vou mostrar pra vocês Porque eu nunca tinha visto vender Nem nos Estados Unidos Deve ter, mas é que eu nunca achei São meias de videogame Olha que legal Tem meias da Playstation Tá Eu teria comprado da Xbox também Mas não tem Então eu preciso abrir de sua lista Mas achei muito, muito bonito as meias E tem todos os tipos, né Tem Deixa eu ver se consigo abrir rapidamente aqui Foi, esse é o tipo de coisa que eu sinto muita falta no Brasil Mano, eu adoro essas besteirinhas E é muito gostoso Isso aqui foi 10 euros E ó, controlinho clássico Olha que bonito Cinza Muito show Vem ela com os quadradinhos e triângulos, x e bolinha E tem essa toda coloridona aqui Mano, mega bonito, né Mano, as meias são mega bonitas E falando em meia Comprei Essas meias de ouve Olha, amor, isso aqui eu não sei quanto você pagou, não Quanto foi? Esse foi... 6 euros? Acho que foi 5 euros É, porque isso aqui foi em loja de departamento Mas veio uma meia a mais que você já usou, né É, veio uma meia a mais que eu já usei É, a loja aqui chama Penis E é séria E ela é tipo uma versão da Primark Da Inglaterra Então tem alguns produtos na mesma etiqueta Deve ser alguma A mesma empresa Não sei como é que é a gestão Mas eles tem muita brand maneira Muita brand nerd E por um preço muito bom Vocês podem ver que foi a metade do preço Essa eu comprei na GameStop E essa eu comprei nessa Penis E sim, chama Penis Mas não se escreve Penis Se escreve Penéis Enfim Mas é isso E na GameStop que eu comprei Essa meia é muito linda Vai tomar no meu cu Essa aqui eu tô apaixonado Que é a meia do Zelda Eu tomei o Zelda ultimamente Por causa do jogo E eu sempre fui meio fanboy Mas é que está muito próximo de mim agora Então eu comprei essa meia Nossa, essa é linda demais Meu Deus, eu tô apaixonado por essa meia Ok Então as meias são novinhas E bonés Eu comprei bonés também Vocês vão me ver até em algumas fotos No meu Instagram Que está aí na descrição Se você olhar só fotão na porra aqui na Irlanda Graças a... E a Giovanna Que está aí filmando Uma filmagem excelente também Deixem o seu comentário aí Obrigado Giovanna Por manipular o seu lado do Patif E poder mostrar esse homem lindo para nós Pra gente Comprei Comprei Falei que tomei o Zelda Boy Comprei esse boné do Zelda Eu comprei ele Além do Zelda Que eu queria muito Principalmente por ele ser verde Tinha uma versão preta dele Mas eu não tenho um boné verde Eu falei Mano, vou comprar um boné verde Usei ele até no St. Patrick E é muito bonito, né? Tem toda a simbologia do Zelda É a Triforce As asas das águias místicas E comprei também Este bonézinho Também pensando muito na cor Ele tem essa lavagem cinza Da Super Nintendo Com detalhes em vermelho É bem bonito E também é uma cor Que eu não tinha no meu armário Na minha coleção de bonés Vocês que seguem meus vídeos de Lifestyle Sabem de como eu curto bonés e tudo mais Né? Então tem boné, tem beia E agora vamos pra última parada Que é abrir o Zelda Eu sou muito burro, né? Deve usar um vídeo só pra abrir o Zelda Eu acho isso da hora Mas não Eu vou finalizar tudo aqui Porque foda-se Ah, porque sabe qual o ponto? Eu sou um cara muito legal Então se você gostou do vídeo Já vai deixando seu like Né? Porque tem o pessoal que já sabe Que tem na caixa do Zelda Então eu não vou fazer esse pessoal aí Morrer Assistindo outro vídeo Aproveita e joga aquilo no lixo Eu jogo aquilo no lixo Tira da mesa assim Isso Nossa Chorpo lixo Boa Aproveitando que você tá aí Se você tem um emprego na Irlanda Pode me contatar pelo Instagram Giovana não me aguenta mais Tô tentando me mudar A gente tava arrumando aqui o quarto Pra ela sentar Pra gravar esse vídeo pra vocês Tá ligado Aí ela A cadeira tava uma zona Tinha roupa minha de dois dias Que eu deixei aí amassar Ela tava muito brava É uma vida difícil Ah, se a pessoa aceitar Um cachorrinho pequenininho Filhote Vou eu e o filhote Você e o filhote? Então tá bom Ó, queridos Logo que você abre Vem o CD de música do Zelda Puta, que coisa linda A gente vai ver na maior nossa viagem Nossa, deve ser muito legal Fazer o World Trade com esse CD Deve ser incrível Tem todas as trilhas sonoras E logo aqui em cima Vem o mais importante de tudo Que é o jogo, né? Legal, agora que eu tenho dois Zeldas O que eu vou fazer com um? Não sei Sorteio? Sortear É mega legal Vamos ver se a molecada colabora Com a gente sortear um desse Quem quer sorteio Já vai Sorteio 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 Abra aqui Se tiver muito comentário Falando sorteio Eu faço sorteio Vamos embora Quer estipular uma meta? E agora que tiver meta Não tem meta É um moleque Vai lá e comenta 10 mil vezes E já é E aí aqui tá O grande brinquedo Puta, eu tô muito triste Só de não ter a bolsinha Porque a bolsinha é muito linda É um shake a slate, né? Pra quem segue o jogu Sabe o que que é E é muito linda Mas aqui vem a figure Numa caixa As caixas são bem simples Aliás, o material dele é bem vagabundo Eu até queria levar pro Brasil Mas talvez eu nem me esforce Pra levar pro Brasil Porque é bem foda Assim, meu É uma caixa de papel Eu não gosto de julgar Eu não gosto de julgar o amiguinho Mas eu oficialmente não entendo Essa tara por caixas que você tem Ah, adoro caixas A minha do Reaper é linda, né? Ah, aí vem aqui a clássica, né? Espuminha pra manter o negócio Essa aqui talvez eu preciso Ah, né? Nossa Nossa Agora vai ser uma bosta Esse barulho aqui Jesus E... Ah, já abriu Ah, nice Olha aqui Que coisa linda Ah, muito nice, mano Vai ficar linda ali Tama é boa Eu pensei que ela fosse menor Quando eu olhava em vídeo Tá bacana Esse tamanho do meu rosto Tá nice Coloca aqui no detalhe Da Master Sword É... É a Nintendo, né, cara? É muito simbólico Muito bonito Então tá aí Ela enfiada É muito bonita mesmo Mas o material dela É bem meia boca Sabia? Caraca É um materialzinho Muito de quinta Nintendo faz uma coisa incrível E uma execução pífia, né? Mas enfim Então é isso Acabou o vídeo de comprinhas Até porque acabou o dinheiro também Porque em euro é tudo muito caro O que eu ia esquecer? Não, nada? Não, eu acho que você pode contar Que o próximo vídeo vai ser incrível Talvez Talvez o próximo vídeo seja incrível Porque amanhã é dia de road trip Mas depois a gente vai... Não, é uma surpresa É a que eu acho que você esqueceu Eu esqueci Fala que vai ser um vídeo muito bom Vai ser um vídeo muito bom Vai ser tão bom que você nem sabe Eu acredito Meus queridos Então taca o dedo nesse like Muito obrigado por terem assistido até aqui Estou quase voltando para o Brasil A viagem está acabando, amor Está acabando Bem mais da metade Se a gente pensar bem aí Já Caraca Passou muito rápido Vamos terminar então Mostrando bem aqui, ó Ok, vamos É nóis Um beijo Tchau Tá bom Pode